O que o cara vai fazer? Subir na bicicleta ali, bicho? O que está acontecendo ali? Se me chamarem, eu vou. Fez uma massagem, relaxou, toma. Faz uma palhaçadinha. Será que ele vai subir lá, velho? Ele vai subir lá, é forte, ele falou. Ué, oxi. Ué. É o palhaço cassarola. Eita porra. Bora? Brincadeira, brincadeira, carma. Olha lá. Cadê o BT? Caralho, velho. Cadê o BT, bicho? Botou o paninho. O que está acontecendo aí, BT? Ele quer que o cara suba aí, ó. Ele quer que o cara suba ali, meu. Podia ser tudo, mosca, hein, velho? Pô, estava com medo, bicho. Já chegou a comida? Não. Tinha muita coisa. Botou tudo pra mosca. Minha, fica aqui, que ele gosta muito de oriental, oriental. Sempre chama atenção. Fica bem aí pra ser chamado. Tranquilo, pô. Ele quer que venha mais, quer que venha. Vai na corda, vem. Vamos pra corda. Vai lá. To the rope, to the rope. To the rope. Vamos lá, olha lá. Olha lá. Toda, toda o negócio aqui. Toda. Chamou, chamou. Vem, Lime. Vem, Lime. Vai lá. Chamou aqui, ó. Chega aí, ó. Chega aí, chega aí, ó. Olha, ele quer que venha aqui na corda, ó. The rope, the rope. To the rope, to the rope. Do lado inglês pra entender a galera. Vai, mas fica falando. The rope, pra galera entender. The rope. The rope. Olha lá. Palma. Palma, palma. Palma, palma. Palma, palma. Palma, palma. Palma, palma. A gente, a gente vai... Chega lá, comecei a falar. Um, três. Ok. Ok. Vamos lá, ó lá. One. Olá, olá. Eu não sei falar holandês. É pra falar inglês ou holandês? Acho que é holandês. Do jeito que for. Vai, vai, vai. Vamos lá, vai. Ele quer mais, vai. Um, dois, três. Não. Aí falhou, pô. Olha lá. Aí falhou. Toda graça. Vai pra corda aí pra ficar... Calma, pô. O cara tá na frente aqui, pô. O que tá acontecendo aí? Olha o palhaço caçarola. Ele tá explicando. É. Ele tá explicando o que é pra fazer. Vai, agora vai, hein. Agora vai. Olha lá, olha lá. Agora vai. Vai lá. Vamos lá. Olha lá, ó, 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 ó. Calma. Close, close. Close, close to the rope. Aí. Olha lá, chega mais, chega mais. Chega mais. Pegou alguma coisa, pegou alguma coisa. Pegou ar. Ó, botou a seta explicando, ó. Aeee, meu irmão. Aí ai aí, pronto. É que ele não fala né? Olha lá. Vai! Um, dois, três! E aí? E aí? E aí? Não, não? Não, calma. Olha lá, olha lá. Aí? Aí, vai subir. Olha. Ué. Pegou, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ué. E aí? 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 Dinheirinho, dinheirinho. Olha lá, tem um dinheirinho. Deixa eu pegar ali. Tem um dinheirinho aí, ó. Dá um dinheirinho. Pega do meu lá. Pega do meu lá, cinquinho lá. Cinquinho, cinquinho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Olha lá. Vai lá, quer ir lá? Filma aí, filma aí que é bom. Ó. Olha lá. Quanto você vai dar? Vou dar cincão. Aí cincão, cincão, cincão aí, ó. Olha aí, ó. Ó, ó. Cincão. Ó, bora, 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 bora. Bora, 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 ligeiro. Cincão, ligeiro. Cincão, cincão. Cincão, cincão. Cincão, cincão. Bora, bora. Brasil, Brasil, Brasil. Vamo, vamo. 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 Just 20, 20 euros. 20 euros. No problem. Vou colocar lá, vou colocar lá. Aí. Opa, aqui, aqui. Ó. Vai, vai. Olha lá, deixa eu te dar aqui, ó. Coloca aí, coloca aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí, pronto. Aí, ó. Olha lá, que beleza. Que beleza. Que beleza. Mas, filho, deu a gude, né? Olha lá, olha lá. Aí. Mas, acabou o show? Acabou, eu vou comer ali. Ué, achei que ia... Eu achei que agora que tinha começado, que o bicho levantou, ia fazer alguma coisa. Não, mas pode... Fui mais escamado. Que show, badara. A gente ia escamar. Eu também. Por que tu deu cinco? Ué? Eu achei que ia ter mais. Eu também achei que o bicho ia dar pirueta, ia... Las Vegas superior nisso, né? Las Vegas, né? Que é um show muito good na rua. Essa batatinha é minha. E aí. E aí.